Estado, lido, muita coisa sobre o pedido de impeachment, esquece que é do Presidente da República, porque existem 30 pedidos aqui. Aí se alega que é atentar contra a democracia. Então tem que tirar o artigo da Constituição que remete para o Senado a prerrogativa de poder julgar ministro. Então essa coisa de fugir de uma votação, essa coisa de não encarar o pedido feito pelo Presidente da República, feito pelo Cajuru e feito presidente por 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, 3 milhões de brasileiros e brasileiras pediram impeachment assim de um ministro. Então, Presidente, não tem clima para passar o impeachment, mas que se coloque em votação. Parlamento é voto, o alimento do Parlamento é voto. No Parlamento não tem perdedor nem ganhador, porque eu perco hoje e amanhã eu ganho. Eu perco hoje, eu perco amanhã, mas eu ganho. Então traga para que nós possamos votar. E essa alegação de que é atenta contra a democracia, não atenta porque está na Constituição. Ah, não se pode julgar, impechar ministro do Supremo. Por que então que a lei permite? A lei permite impechar ministro e só o Senado, unicamente o Senado pode fazer isso. Então o que eu peço é que venha a votação preenchida os preceitos legais. Se a sua assessoria julgar que os preceitos legais foram todos satisfeitos, traga. Porque nós precisamos votar, não há clima para passar o impeachment, mas tem que ter aquele clima para votar. 3 milhões de brasileiros pediram o impeachment de um ministro. Portanto, não há leg que atentar contra a democracia, porque está na Constituição, está na prerrogativa do Senado. E eu, como senador da República, não vou fugir da minha responsabilidade, que é votar para impechar ministro desde que ele mereça e os preceitos legais serão todos preenchidos.